Fala galera, Sargento Rock1967, olha, pra vocês, estou de volta com o nosso Momento Nos Nerds de quarta-feira, o Momento Nos Nerds 3, e hoje a gente, eu vou falar uma coisa que eu não devo ter falado pra vocês antes, mas devia, como é que vocês vão achar o que eu tô falando aqui, né, aqui você tem, ó, escritos recentes, que é a parte quando eu estiver fazendo análise, alguma coisa aqui, vocês vão estar vendo aqui, tá ok? Aqui tem uma minha, aqui tem uma do Cláudio, aqui tem o Game Awards, que não é análise, a gente deixou aí que é pra ele perdurar um pouco mais, né, pra não se perder, pra galera achar mais fácil, tá, aqui tem outro do Cláudio, do Cláudio não, do Gustavo, vocês meio que é Cláudio, Gustavo, e aqui estão as notícias, mas vocês vão falar, ah, só tem quatro, como é que eu faço? Você clica aqui, aí vai abrir essa página, ó, que tem todas as notícias do blog, elas estão aqui, aí você vai descendo, e aqui tem as mais antigas, além dessas aqui que você já viu. Bom, vamos começar, hoje, olha, tem aqui, ó, Ghost Recon, tá, Ghost Recon, é a terceira semana, aspas, do que eu tô jogando, né, o apanhado de uma terceira semana, aqui tem as jogadas que eu tô fazendo, como você matar os inimigos de longe e tomar uma base sem ser visto, coisas do tipo que o jogo pede e tal, aqui meu nível, tá, agora tô em 201, já tô em 213, né, no decorrer dessa semana aqui que eu tô jogando, e aqui, próxima semana, quarta ou quinta semana, a gente deve tá acabando o jogo, se Deus quiser, porque o jogo é muito grande e realmente tá cansativo, tá? Voltando aí, ó, semana passada foi a Black Friday e acabou, bateu o recorde de venda, vendeu pra mais de 400 mil itens, tá, vendidos, é o melhor recorde de todas as duas edições delas, dela, que ela já fez, de Black Friday, e eu arrependidíssimo de não ter comprado o SSD da Kingston, que dava 60 reais, eu não comprei, devia ter comprado, ah, não tem dinheiro, eu devia ter comprado, era dois, porque aí um vendia, pagava o outro, faltou sapiência nessa hora, a visão de negócio, tá? Muitos bons produtos foram vendidos na Cabo, muitas boas ofertas, olha só, ó, essa aqui não tava, porque chegou agora, tá chegando agora no Brasil, a Wonderboom 2, a caixa de som da Ultimate Ears, essa belezinha aí, ó, ela tem uma jogada que você emparele as duas, tá em Bluetooth, uma fica com o canal da direita e o canal da esquerda, e elas tocam separadas, dá pra fazer 30 metros de distância, quer dizer, aumenta pra caramba a presença de som na tua festinha, no teu churrasco, como você tiver, ou até mesmo, ó, que lindo, ó, ó, na sua piscina, você pode botar ela dentro d'água, companheiro, e ela vai continuar tocando, tá ok? Ó, Call of Duty, galera, ó, já chegou, Call of Duty, já chegou o Modern Warfare novo, tá? Já chegou o novo passe de batalha de grátis, pela primeira vez na história, a ativismo tá dando um passe de batalha de grátis no Call of Duty, pra todo mundo jogar, deve ter sido pelo sucesso que foi de venda, e por ele já tá aí, na, batendo na porta do GOT, concorrente agora, né, quem sabe ele ganhou o Gear, Games of the Year, tá aí, ó, tá uma, tem trailerzinho pra você assistir, o pessoal falando, aqui os itens que mudaram o jogo, que tá chegando a mais nesse novo passe de batalha, vocês tão vendo que as páginas tão roladas, é porque elas já tinham sido lidas e deu erro no tom, mas tudo bem, a gente faz de novo, fãs de esporte influenciam mais na compra de eletrônicos, é óbvio, é claro, e é lógico, que nós que somos entusiastas na tecnologia, até o dono dessa frase, né, também é um outro entusiasta, claro, quando a gente tem um parente que quer saber alguma coisa, pergunta pra quem? Pra gente, vem perguntar, o que você acha desse telefone, o que você acha dessa televisão, o que você acha desse modem, desse, me indica um notebook pra mim, me indica um computador pra mim comprar, ele sempre perguntou pra gente, por quê? Porque a gente gosta, e é o que acontece com um fã de esporte, ele tá sempre ligado, e aí o ABBL, com a parceria do Ibope, fizeram uma pesquisa e deu nisso, a cada sete em dez, ou seja, a cada dez jogadores, sete são pesquisados, são consultados pela família pra dar opinião sobre compras de videogame, tá, ou compras de eletrônicos, pra vocês terem ideia de como a gente tem influência, e vou falar influência brasileira, olha só, o último Meet Championship do ano vai ocorrer agora nos Estados Unidos, aí nesse final de semana, 6, 7 e 8, e já temos três brasileiros que vão estar concorrendo a vaga no último campeonato, no próximo campeonato mundial, que é em 2020, fevereiro de 2020, e temos três brasileiros concorrendo a vaga que dá, aí nesse campeonato desse fim de semana, dá uma vaga pra lá, eu espero que o brasileiro chegue a ser campeão de Magic, tava a ganharzinho, 100 milzinho na mão, 100 mil dólares, é muito bom, né, cara, jogando Magic the Gatorade Arena, é o jogado no computador, ok? E por falar em premiação, olha aí, ó, tá rolando a Brasil Game Awards 2019, e a lista de indicados tá aqui, tá, e vocês também têm os dois mais indicados, que foi Sekiro e Death Stranding, que são os jogos que tiveram mais indicações, quatro cada um, tá? Vamos ver qual deles vai pegar o jogo do ano, que todos dois estão com o jogo do ano, e vamos ver o que que eles vão ganhar, né? Mais aguardado aí, nós temos o Cyberpunk, que provavelmente ele vai ganhar batida isso aqui, Cyberpunk, The Last of Us, eu não sei se ele tá tão aguardado como Cyberpunk, até porque The Last of Us só tem parte do público aguardando, o Cyberpunk tem todo o público o público aguardando, a questão do exclusivo tem essa diferença, mas não é todo mundo que vota, então, não sei, votação é votação, academia, essas coisas, esses grupos que vão votar, é, bom, já pra lá, melhor jogo de final, periférico, jogo de tiro, jogador de esporte, está todo mundo aí, tá? Você pode escolher quem você quiser votar, e aí você vota, ah, já descobri qual foi a história que eu fiz, tá legal? Então tá aí, pode pegar lá, vou mudar isso aqui antes de vocês chegarem aqui, e nós também temos o premiadíssimo, e conhecidíssimo lá fora, Bandeira do Elefante da Arara, que é um RPG brasileiro de mesa, de tabuleiro, que tá indo, tá de mesa, e tá indo agora pra, tá abrindo a campanha no cartaz pra virar videogame, olha só, poder jogar no PC, o tão premiado RPG, que é ambientado no Brasil, tá, feito por brasileiros, é ambientado no Brasil, tem muitas lendas e coisas do Brasil, o nome do jogo no PC, né, vai se chamar Bandeira do Elefante da Arara, Três Reinos, e vamos ver se a gente consegue trazer ele pra PC, e quem sabe, né, se a campanha der certo, sobrar dinheiro pras plataformas, pras outras plataformas, pros consoles. Valeu, galera, essa era as notícias de hoje, do Momento Nós Nerds, de hoje, quarta-feira, vamos esperar que a gente consiga mostrar mais coisas da próxima vez, no Gênero em sexta-feira, hum, eu tenho motivos pra não fazer nada na sexta, mas eu vou fazer ele esse mesmo. Valeu, galera, Sargento Hack, 1,967, tô deixando vocês. Fui.